Folhetos como esses foram distribuídos nas residências de Pato Branco, alegando que supostos estudantes de enfermagem estariam realizando testes de glicemia e infectando as pessoas com AIDS. No entanto, a Secretaria de Saúde esclarece que esse aviso não provém deles e que os agentes de saúde do município sempre se identificam ao visitar as casas. A Secretaria de Saúde não tem nada a ver com esse aviso, a Prefeitura em si, mas é importante estar atento aos nossos profissionais das unidades de saúde. Se abordarem a população no domicílio, eles estarão uniformizados, com o jaleco da Secretaria, com o crachá. Então, é importante a gente sempre falar que, assim como a gente cobra o documento da população, a população também pode cobrar dos profissionais. Então, cadê o seu crachá? Se tiver dúvida, pode estar entrando em contato com a unidade de saúde para confirmar que é realmente um profissional da unidade ou com a gente aqui da coordenação também. Além disso, a chefe da Atenção Básica Saúde de Pato Branco ressalta a importância de não compartilhar notícias falsas entre a população. É ressaltar para a população que a gente não espalhe essas fake news, porque às vezes geram outros problemas. Então, ter certeza da informação antes também da gente estar compartilhando isso. sempre tomar o cuidado da identificação segura do profissional e do paciente.